Música É de madrugada, 8h25 da manhã Nós estamos indo viajar, família busca pé E eu vou levar vocês comigo nessa viagem E se você quer saber como é que vai ser, vem comigo Oi? Fala oi meninas Oi meninas Música Cheguei aqui no hotel e eu tô com essa cara porque eu tomei chuva E porque eu passei mal Restaurante que não tá sinalizado as coisas É muito complicado pra quem é vegetariano, sabe? E aí eu comi um macarrão com brócolis e tomate seco Só que tinha carne moída e eu... Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que é o quarto Entra, teoricamente, tem uma sala ou um quarto, não sei E uma varanda ali Aqui tem a pia Aqui é o Rafa que tá no banheiro E aqui tem outro quarto Tem uma vista pro teto Eeey! Tô aqui na piscina Quer dizer, tô na borda da piscina Tchau, Rafa Tem um pouquinho gelada, choveu e eu não tive coragem de entrar ainda E lá no parque a água quente, aqui não Ah, eu vou dar uma relaxadinha, né? Acabei de soltar um post e um vídeo novo de faça você mesmo no canal Eeey! Estamos no hotel Já é a tarde de manhã, já foi Você nem falou oi nesse vídeo, né? Oi gente! Tudo bem? Já foi de manhã e a gente aproveitou muito, mas eu não gravei nada Estamos saindo do hotel, indo pro parque aquático agora O hotel que a gente tá tem uma passagem pro parque aquático Então é só atravessar e ir Olha só gente, ali atrás é o nosso hotel Aí você passa aquela catraca ali e já chegou no parque Vambora! Gente, que eu não contei pra vocês A gente tá aqui por um motivo muito especial Mas amanhã é aniversário da minha mãe Nosso barraco aqui, ó, atrás É um lugar muito legal, eu acho, porque tem coisas pra família toda Desde o bebezinho até a avózinha Bisavózinha Trivózinha Como chama depois de bisavó? Tataravó Tataravó Tá difícil a vida, né? Tá difícil, tá difícil Hoje é o quê? Hoje é aniversário da minha mãe E eu e a minha irmã estamos conspirando E o Rafa Então no café da manhã Essa flor aqui com bilhetinho Essa flor é muito legal porque é uma flor natural Que dura até 40 dias É muito bacana Tem aqui escondido na minha bolsa de piscina Tem um creme, um batom Depois a gente vai dar um sapato Uma joia A gente vai dar presente pra ela o dia inteiro Primeiro ela tava achando que não ia ganhar nada Agora ela só tá achando que Ela ganhou essa flor de presente de aniversário E acabou o dia Só que não E no final da noite a gente vai fazer o quê? Uma festa De surpresa Vamos pra piscina Parabéns a você Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Ela acabou de ganhar outro presente Gente, aqui é a área dos brinquedos radicais E tem esse Ralph, tipo de skate Que eu acabei de rir E dá um cagaço Esse da direita azul Você desce com uma prancha de frente Esse de boia E aquele verde e amarelo ali São os mais tensos Quero contar que vai ter veda Sim Veda pra quem não sabe é Vlog every day April ou August Que a galera faz vlog todos os dias Em abril ou em agosto E eu vou fazer o quê? Vou fazer em abril Eu espero que eu não fique louca, surtada, psicótica De gravar, editar e subir um vídeo Por dia, todos os dias Durante todo mês de abril Eu espero vocês aqui Ah, tem vídeo novo Entrou Ah, tem vídeo novo Entrou no outro dia Olha, tem vídeo novo Espero que vocês assistam Que vai dar trabalho fazer esse vídeo Mande sugestões de vídeos Deixa aqui nos comentários O que vocês querem ver Estamos indo embora Foi bom demais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de dar o joinha E se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito Seja muito bem-vindo por aqui Não se esquece que dia 1º de abril Começa aqui o VEDA Vídeo todo dia em abril Tchau Tchau Tchau